Campari não terá que indenizar estoque por alegada utilização de know-how na distribuição de bebidas, define a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros rejeitaram o pedido de indenização feito pela Distillerie Estoque do Brasil, em razão de suposto uso indevido de seu know-how pela Campari do Brasil. Para a terceira turma, não foi possível identificar apropriação indevida de sigilo industrial que permita constatar violação do know-how da Estoque. Na área empresarial, o know-how é o conjunto de conhecimentos, métodos e procedimentos desenvolvidos por determinada companhia. A Estoque argumentou que manteve contratos para distribuir no Brasil a bebida fabricada pela Campari, que após 30 anos de relacionamento comercial decidiu não renovar o acordo, causando prejuízos à empresa. A Estoque alegou ainda que a Campari, ao passar a fazer ela mesma distribuição de seu produto no país, teria se apropriado de informações sobre organização de vendas e cadastro de clientes que integravam o know-how da antiga distribuidora, o que caracterizaria concorrência desleal. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a Campari não estava obrigada a renovar o contrato, mas utilizou indevidamente o know-how desenvolvido pela Estoque, sem autorização ou contrapartida financeira. Já o relator do Recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, citou doutrina segundo a qual, para o direito, o segredo industrial é a parte relevante do know-how empresarial, e que não foi indicado no processo qual a técnica de distribuição de produtos que seria original ou secreta, isto é, que ultrapasse as informações já conhecidas pela Campari no âmbito da relação contratual. Sendo assim, a terceira turma acolheu o recurso da Campari e reformou o acórdão do Tribunal Estadual, julgando improcedente o pedido de indenização.